14. Processo nº 48500-002484-2010-05. Recurso administrativo interposto pela empresa construtora OMS Limitada em face do despacho 2270, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de nativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Buriti, localizado no rio Uberabinha, no estado de Minas Gerais. Relator diretor Romeu Donizete Rufino. Em 4 de agosto de 2010, por meio do despacho 2263, a empresa construtora OMS Limitada teve registro ativo para a realização dos estudos do projeto básico da PCH Buriti, o qual foi protocolado na ANEL em 4 de outubro de 2011. Em 7 de dezembro de 2011, por meio do despacho, a SGH concedeu o aceite ao projeto básico entregue. Em 10 de julho de 2012, a SGH revogou o despacho 2263-2010 e o de número 4732-2011, transferindo para a condição de inativo o registro concedido por ter sido verificada a não renovação da garantia de registro. Em 24 de julho de 2012, a construtora OMS apresentou o pedido de reconsideração, seguido de recurso administrativo, solicitando a reconsideração da decisão da SGH que fosse conferida a oportunidade à requerente renovar a garantia dada ao registro. Em 9 de agosto de 2012, em sua análise do pedido de reconsideração, a SGH concluiu pela manutenção de sua decisão. Em 19 de setembro de 2012, a Procuradoria Geral da ANEL opinou pelo provimento do recurso apresentado no sentido de reformar a decisão da SGH para que seja dado prazo hábil para que o recorrente renove a garantia de registro vencida sob pena de transferência do registro para a condição de inativo. Em 10 de outubro de 2012, a construtora OMS protocolou nova garantia de registro para a elaboração do projeto BASTA-PCH-Buriti, com vigência até 8 de outubro de 2013. É o relator. Procuradoria. A matéria foi examinada pela Procuradoria no parecer 508 de 2012. Aqui é um recurso contrato da SGH que tornou inativo o registro por conta do vencimento da garantia prevista lá no artigo 7º da resolução 343-2008, que ela tem inicialmente um prazo fixado na resolução de 24 meses, devendo naturalmente ser renovada quantas vezes forem necessárias. No parecer da Procuradoria, inicialmente se partiu da premissa já adotada em outros casos, que essa garantia não constitui uma sanção à execução da garantia. A própria garantia tem uma função acautelatória. E por conta dessa função acautelatória da garantia, e tendo a ANEL como própria beneficiária dessa garantia, a gente sim entende que a ANEL deve notificar o agente para a necessidade de renovação da garantia. Mas esse de fato não é o principal foco da discussão. Mesmo a gente considerando que o agente tem a obrigação de ser diligente e providenciar a renovação da garantia, certamente não é possível a inativação desse registro sem que o agente seja intimado quanto à necessidade de renovação dessa garantia. Isso é só uma questão de atendimento a um princípio de contraditório. Até porque a resolução diz inicialmente que o prazo é de 24 meses. É importante que a ANEL também indique qual é o prazo que ela entende desejável, necessário, para essa renovação da garantia. E somente em caso de relutância do agente em renovar essa garantia sem justificativa, aí sim é que é passível a inativação do registro, porque aí claramente ele está descumprindo essa norma. A gente faz até uma comparação com o Código Civil, lá no artigo 333, que estabelece que sempre que uma garantia se torna insuficiente, ocorre o vencimento antecipado da dívida. Mas só se o credor devidamente intimado não se negar a reforçar essa garantia. Então, na verdade, mais por uma questão de contraditório, entende a Procuradoria que a inativação do registro não pode ser feita sem uma intimação para que o agente renove. Não é no sentido que a ANEL vai fazer a administração, já que, sem dúvida, o agente também tem a sua obrigação de ser diligente. Mas, principalmente, a inativação não pode ser feita sem uma intimação para que o agente efetivamente faça a renovação da garantia, como, de fato, ele suscita isso no seu recurso prazo para que se faça um aporte de garantia. Então, por conta disso, nesse caso, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para dar um prazo para o aporte de garantia ao agente. Ao protocolar o projeto básico da PCH, Buriti, a construtora apresentou como garantia de registro a carta fiança aí mencionada de abril de 2010, com vigência até abril de 2012. Com presente questão, a resolução 343, em seu artigo 7, dispõe que, parágrafo 3º, A garantia de registro deverá ter a ANEL como beneficiária e o interessado como tomador e vigorar a vigorar por, no mínimo, 24 meses a partir da data de solicitação de registro, devendo ser renovada tantas vezes quantas forem necessárias, sempre 15 dias antes do vencimento ou sempre que é solicitada pela ANEL, de modo que permaneça válida até que atenda às condições para uma eventual devolução quando couber ou até a troca da garantia nos termos previstos neste capítulo. A SGH, considerando essa disposição e o fato de que a empresa não havia protocolado a renovação de sua garantia de registro no prazo estipulado, decidiu revogar o aceite e o registro da construtora OMS associados ao projeto básico da PCH Buriti. Em seu pedido de reconsideração, a empresa alega que foram violados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa, interesse público e eficiência. Entende também que, nos termos do que dispõe o inciso 1 do artigo 3º da Lei nº 9.784, a ANEL deveria facilitar o cumprimento de suas obrigações, alertando que se aproximava o dia do esgotamento do prazo da garantia e solicitando sua renovação. O construtor OMS aponta ainda que o parágrafo 3º do artigo 7 da Resolução 343 possui o mesmo escopo do disposto no artigo 6º da Portaria 4.3731 de maio de 2011 da Procuradoria Geral Federal, quando indica a necessidade da comunicação ao interessado sobre a renovação da garantia, pois somente a ANEL pode informar qual o novo prazo a ser conferido ao documento renovado. Nesse sentido, considera que impor ao interessado o exercício de adivinhar o prazo necessário é impróprio à legalidade do processo administrativo. Além disso, a empresa considera que a SGH não poderia inativar o registro por esgotamento do prazo da garantia, porque tal fato se deu muito mais pela não aprovação do projeto básico do que por falta da requerente. Cabe resgatar inicialmente que a função da garantia de registro é de buscar assegurar a entrega dos estudos no prazo definido e com a qualidade necessária para a sua aprovação. Sua renovação, de forma que permaneça válida até a sua devolução ou substituição pela garantia de fiel cumprimento, é clara obrigação do agente, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 7º da Resolução 343 de 2008, citado anteriormente. Nesses termos, discordo da visão da PGE ao entender que não há necessidade da SGH comunicar com antecedência a necessidade da renovação da garantia, da garantia de registro, uma vez que a obrigação já está claramente definida na norma, a qual é de amplo conhecimento dos agentes. Entendo portanto que essa é uma obrigação do agente, que eles têm que estar vigilantes com relação à sua obrigação, e com a antecedência que a norma prevê, eles têm que renovar a garantia independente de comunicação da ANEL. Quando não há adequada renovação da garantia de registro, deve ser observado o disposto no inciso 1 do artigo 7º, do parágrafo 7º do citado artigo, onde se determina que essa garantia deve ser executada na hipótese de descumprimento aos termos da resolução 343-2008, o que se verificou no presente caso. Entretanto, essa mesma resolução prevê que a execução da garantia de registro ocorrerá após a instrução do termo de encerramento do processo, o que na prática se verifica apenas após o vencimento da garantia. Tal situação vem impedindo a execução da garantia de registro pela SGH. Nesse sentido, essa superintendência deverá avaliar a necessidade de ajuste em seus procedimentos e, eventualmente, na própria resolução para corrigir esse problema. Por outro lado, a não renovação da garantia de registro no prazo determinado não deve implicar na revogação automática do registro. De forma paralela, a execução da garantia deveria ser concedida ao agente a oportunidade para sua renovação, aí sim, sob pena de revogação do registro. Nesse sentido, conforme observou a PGE, o interesse público é mais plenamente atingido com a manutenção e eventual renovação da garantia de registro até o momento em que não for mais necessária. Não é de interesse público a inativação de um registro após a apresentação pelo interessado do projeto básico, devidamente aceito, passível de aprovação, pelo mero termo final da garantia de registro, sem a abertura de oportunidade ao interessado para sua renovação. Além disso, a PGE observou que deve ser observado o direito ao agente à ampla defesa ao contraditório, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, a inativação deve ocorrer apenas após intimado o agente para se manifestar. A PGE concluiu assim que, mesmo que posição seja de que o agente deve diligenciar pela manutenção de sua garantia de registro, merece reforma à inativação do registro. Além de concordar com essa posição da PGE, cabe destacar que o objetivo principal que se busca no processo é a elaboração de estudos de qualidade e no prazo determinado, sendo a garantia de registro uma obrigação acessória. A falha no cumprimento da obrigação secundária não deve impedir que se concretize o objetivo principal almejado. Dessa forma, deveria ter sido oportunizado ao agente a recomposição de sua garantia de registro. No presente caso, entretanto, verifica-se que o agente já providenciou a renovação de sua garantia. Sobre a questão do período pelo qual a garantia de registro deve ser renovada, ainda que nem todos os prazos estejam sob o controle do agente, esse deve renová-la pelo prazo que entender necessário, podendo realizar sucessivas renovações até que haja condições para sua eventual devolução ou troca pela garantia de fiel cumprimento. Nesses termos, o despacho 2270-2012 deve ser revogado e o processo restituído para a SGH para a realização do processo de seleção e hierarquilização, uma vez que a outra empresa com aceite para o projeto BASTA-PCH Buriti. Passa o dispositivo, então, do exposto do que consta do processo, voto por 1. Conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela consultora OMS Limitada, revogar o despacho 2270-2012, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo registro para a elaboração do projeto BASTA-PCH Buriti, localizado no Rio Uberabinha, no estado de Minas Gerais, e determinar a SGH que apresente à diretoria no prazo de até 90 dias análise sobre a necessidade de aprimoramento da Resolução Normativa 343-2008, no sentido de permitir efetiva execução da garantia de registro quando de sua não renovação nos termos que essa resolução determina. Eu voto. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a diretoria decidiu conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela OMS Limitada, revogar o despacho 2270-2002 da SGH e determinar que a SGH presente no prazo de 90 dias análise sobre a necessidade de aprimoramento da 343 para permitir a efetiva execução da garantia quando de sua não revogação. Renovação. Próximo item.